Boa tarde, estou aqui no bairro Serrano, em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês essa belíssima casa aqui de três quartos, um delicente suíte aqui no primeiro pavimento no segundo pavimento nós temos a área gourmet, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do jardim um pouquinho aqui do acesso à casa, aqui as laterais, ali a garagem aqui nós temos a sala, aqui a entrada da varanda nós temos aqui a sala enorme, uma sala muito boa aqui para três ambientes conjugados com a cozinha, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco aqui nós temos a cozinha, cozinha enorme também, cozinha com armários na parte inferior e superior aqui o corredor que dá acesso aos quartos e o banheiro social aqui o banheiro social com armários, fio, boxe e vidro aqui o primeiro quarto conta com armários planejados também a vista muito boa aqui do jardim da casa pé direito elevado aqui no segundo quarto também com armários, um quarto enorme quarto maravilhoso, aqui também na suíte temos armários, armários em E, temos aqui o banheiro da suíte, possui um banheiro de hidromassagem boxe, vidro também, espelho, armários, vou mostrar para vocês mais um pouco aqui dos armários da suíte vamos passar novamente aqui pela sala vamos acessar aqui a área da varanda vamos ter acesso ao lateral aqui da casa onde nós vamos na área de serviço aqui embaixo, vou mostrar para vocês aqui o corredor aqui nós temos essa área externa uma área muito boa aqui o corredor com acesso à escada para a área gourmet onde temos acesso ali também à cozinha e à garagem vou mostrar para vocês um pouco aqui vamos acessar a área e aqui em cima nós temos essa sala enorme aqui com churrasqueira temos sauna temos o quarto um quarto muito bom também, um quarto grande temos o banheiro social e aqui nós temos o terraço e é isso, se vocês gostaram dessa casa venha acessar nosso site venha também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita e aí e aí e aí